E salve salve tibianos, sejam bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje vamos falar de coisas diferentes mas que está ligado a nós A proibição dos palavrões, algaritmo do youtube e a porra do clickbait E vamos entender como tudo isso tem a ver com tibia e com o nosso canal após a intro São poucas as vezes que eu gosto de abordar um tipo de assunto que é um pouco mais complexo mas que ainda assim ajuda vocês e também ajuda o canal Por isso que é importante você assistir porque você não só acompanha o Cateroide como também acompanha outros canais e eu duvido muito que você goste de ser enganado Algumas pessoas que já estão informadas nessa questão de palavrão que não pode mais e o youtube está proibindo Entrou em contato comigo preocupado porque aqui a gente é muito educado né Quase não fala palavrão O youtube colocou um botzinho pra ficar funcionando onde ele fica verificando todas as tags pra não ter tags apelativas Onde faça o criador de conteúdo se beneficiar de coisas que não existe ou da desgraça de alguém ou da apelação sexual de alguma coisa Que não é o nosso caso né O que se encaixa bem no nosso caso é a questão dos palavrões Então pra responder você que está preocupado com essa questão Caralho Cateroide, você está fodido, fala uma pá de palavrão mano Na verdade não vai acontecer nada com palavrão no intuito de ser uma zoeira Uma força de expressão Puta que pariu, o cara pagou 7kk de hunted e o outro ainda pagou 10 Vai tomar no cu mano Não vai dar nada O que está dando problema inclusive com alguns outros canais que nem a do Brasil é o palavrão excessivo Algo pesado, algo que é agressivo mesmo né Então aqui como nós somos amigos não tem essa né Ô filha da puta que saudade de você Outra coisa muito importante é o algaritmo do Youtube Caralho Cusão, nem sei desses bagulhos, vou sair desse vídeo aqui mano Calma, isso tem a ver com você porque você pode estar perdendo conteúdo do Cateroide E conteúdo de um monte de canal que você talvez nem lembre mais que existe O que está acontecendo é que você mesmo inscrito do canal, você não está recebendo notificação de vídeo novo Aí você fica lá no canal do cara Pô Cusão, posta vídeo aí, não faz vídeo nenhum Aí o cara já publicou 3 vídeos e você não viu ainda Então por isso que é muito importante quando você se inscrever no canal Cateroide Vamos seguir aqui o exemplo Após se inscrever, clique nessa engrenagem e clique aqui ó Enviar para mim todas as notificações desse canal Clicando, como você será notificado Dispositivo ou móvel e também por e-mail Clique em salvar Pronto, a partir de agora no Youtube Todos os vídeos que eu fizer vai chegar na sua timeline e vai estar tranquilo Pô Cusão, não tenho PC não mano Vejo pelo Trabit aqui e pelo celular também aí mano Calma Você que está acostumado a soltar um barro e assistir nossos vídeos Tanto pelo celular quanto pelo tablet Você pode fazer o seguinte Acompanhe o exemplo Nesse sininho que está na tela, nesse negocinho Você precisa clicar nele Clicando nele Ele vai ficar escurinho com essas aspinhas em cima Mostrando que agora você vai receber Você receberá notificações sobre esse canal Pronto, vai receber no celular, vai receber no seu PC Na porra toda Feito isso já era Pode porra do celular que está travando Que nossa, virou tudo Isso não só para o Cateroide Quanto também para qualquer outro canal Fazendo isso você não perde o conteúdo daquele canal que você gosta Graças a Deus O Cateroide tem uma média de views muito alta Comparado com outros canais que tem mais de 100k de inscritos Que prova que a galera tibiana é firmeza E curte o conteúdo E nós estamos fazendo um trabalho bom para vocês Por isso, venho alertar vocês do próximo assunto Clickbait Carai, cuzão, que porra é essa aí? Não sei Isso aí nem vou falar nada Vou ver isso aí, interessante Pelo simples fato de você não receber, talvez, notificações do canal Para você assistir Muitos canais estão tendo que apelar para o clickbait O que é clickbait? É aquele cara que coloca no título um assunto chamativo Apelativo E na thumbnail também Que é esses quadradinhos que você está vendo na tela Isso aí se chama thumbnail Assunto totalmente chamativo Fim do canal Ah, se entra no canal do cara não tem nada dessa porra Isso é clickbait Pô, Cateroide, mas isso aí é para o cara fazer lá para ganhar views Se você curte esse tipo de conteúdo Onde você se interessa pelo título Mas dentro do vídeo não fala nada sobre aquilo para você, ok? Então, ok Mas eu venho alertar vocês para esse caso Passa um pano É uma thumbnail simples Mostrando que realmente é as coisas E você entra e você vê o que está no título E você vê o que está no thumbnail Nunca fizemos nada apelativo Nunca enganamos vocês com o conteúdo que está no canal Sempre uma coisa da hora para você ver e ser aquilo mesmo Então não clique nesses vídeos que tem essa parada de clickbait Dê dislike Se você clicou e você viu que era fake o bagulho Dê dislike mesmo Porque essa galera que tem uma quantidade alta de inscritos O like é muito importante Que faz com que o vídeo deles apareça na home do YouTube Coisa que para nós aqui com quase 90k de inscritos É muito difícil aparecer um vídeo nosso na home, né? Podia que aparecer nós bomba também Então o que a gente cobre aqui para vocês É que a gente seja apenas truta próximo, tá ligado? Eu me dedico a vocês quase o dia todo Por um conteúdo bacana Então o que eu peço para vocês é isso Clica lá na engrenaginha Segue os passos que eu ensinei vocês Porque em momento nenhum eu apelei na thumbnail Eu apelei no título Nada, sempre fiel com vocês no conteúdo Sempre trazendo algo bacana para vocês Então eu me sinto ao dever de poder pedir isso para vocês também Fechou? Então você que já é de casa Já deixa o seu like também Se você está chegando agora Seja bem-vindo Você pode também se inscrever no canal E começar a receber um conteúdo bacana Sem clickbait Sem nada de apelativo para você E vamos chegar ao 100k em breve, hein? Fique esperto Obrigado a todos por seguirem o meu canal Um forte abraço e até mais Um forte abraço e até mais